Este é... Isto é o Art Attack Isto é outro Art Attack Este é o Art Attack Olá, bem-vindos ao Art Attack Eu sou o Pedro Estou aqui para te provar Que tu não precisas de ser Um grande Picasso Para fazer verdadeiras obras-primas Então, ah, oi tá Bem, eu tenho uma pergunta para te fazer Que te deve parecer um bocado estranha Mas, ah, gostas dos jogos de computador? Claro, gostas Eu também adoro Todos aqueles efeitos visuais E aqueles efeitos sonoros Caspa um bang Yeah, wow São fantásticos Mas cá para mim Os computadores propriamente ditos Não sei, parecem um bocadinho feios, não é? São os ninhos assim Muito fris e muito configurados Então, porque não experimentares este Art Attack Espetacular Uma moldura da idade da pedra Para o monitor do computador Olha só como fica mesmo Espetacular E super bem decorado E assim fica com um ar também Bastante mais divertido Agora, para fazeres uma moldura como esta Repara só, é muito fácil Primeiro vais ter de medir O ecrã do teu computador E só o ecrã e não o monitor Vou aqui agarrar numa régua E vou tirar primeiro a medida da altura Aqui E depois também a medida da largura E agora vais passar estas medidas Para um pedaço de cartão Aqui está Já tenho aqui este pedaço de cartão Com as medidas do ecrã E depois vais fazer o seguinte Repara só Eita mãe, você viu como é um pouco a pera? Desenha no cartão Um retângulo 8 cm maior que o primeiro Assim, à volta E não precisas de utilizar uma régua para o fazer E também não precisa de ficar muito perfeito É apenas uma linha para te guiares Na construção da moldura Depois pega numa caneta de filtro E começa a fazer o teu desenho Esta vai ser uma moldura da idade da pedra Por isso, começa por desenhar uns blocos grandes em cima E tenta fazê-los bonitos e arredondados E faças o que fizeres Não deixes o desenho entrar muito na área central Porque é aí que vai ficar o ecrã No entanto, não há problema se os teus pedregulhos saírem para fora do quadrado exterior Desenha a moldura a toda a volta Variando um pouco o tamanho dos pedregulhos Assim E quando o desenho estiver no teu agrado, recorta E obtens uma moldura como esta E agora vais ter de dar um aspecto a três dimensões a estas pedras Para isso, vais enrolar bocadinhos de jornal Aqui estão eles E depois prender com fita cola Para terem um aspecto de rochas Então repara Cola o jornal amachocado A moldura de cartão com fita cola Só um, não é mãe? E usa bastante fita cola para que não saia do lugar Podes até usar as formas que desenhaste como guias E tenta fazer os cantos bem arredondados Não faz muita diferença se o jornal não estiver certinho e tiver falhas Porque isso contribui para o efeito rochoso da moldura Vai fazendo a mesma coisa Assim à volta E assegura-te que o jornal está bem colado à moldura E quando terminares a tua moldura vai estar com este aspecto Repara só como está com um ar mesmo rochoso e com imenso volume Mas para ficar ainda melhor vais fazer o seguinte Olha-te bem Mistura cola branca em partes iguais com a água E espalha sobre o jornal do pincel Então fica cheio, não é? Depois dispõe-te a pegar o 10 E espalhas mais cola por cima E continua até cobrires todas as rochas de jornal com uma camada de papel Quando chegares às extremidades onde o jornal e o cartão se encontram Põe uma camada de papel por cima também Assim Isto vai selar todo o jornal e vai tornar tudo bastante resistente Segura-te que chegas a todas as fendas estreitas entre as rochas E depois de seco, aqui está Repara como ficou bem resistente E com uma superfície bastante rugosa Espetacular Mas agora vamos ter de arranjar